Este programa é patrocinado por Fiel a mim mesmo Este sou eu Volkswagen Quisemos criar algo diferente e procurar algo diferente Onde nos baseamos foi ir buscar todo o seu arquivo, toda a sua parte histórica Em 1887 nascia no Porto a primeira fábrica de aromas e fragrâncias Hoje, passados 130 anos, abrem-se os panos da primeira loja bandeira da Klaus Porto Ferdinand Klaus e George Shveder criaram a primeira fábrica de sabonetes e fragrâncias da Península Ibérica Hoje faz parte da história desta cidade empreendedora Mas também da história da marca Que depois de abrir panos no chiado Volta a impressionar com uma das lojas mais marcantes do país Maria João, como diretora de comunicação desta marca Que tanto tem partilhado a história de Portugal Ou parte da história Como é que foi, depois do sucesso do chiado, abrir esta loja que está a encantar o mundo? Foi um orgulho enorme Já quando abrimos a loja de Lisboa Tivemos uma sensação enorme de ver cumprido De estarmos a começar a devolver a marca a Portugal E agora, com esta loja, estamos a devolver a marca ao Porto À sua cidade de Natal Portanto, é uma sensação de fechar de ciclo De que fizemos a nossa obrigação Nós quase que tínhamos um dever de devolver a marca aos portugueses De mostrar toda a riqueza, todo o património da marca às pessoas Tudo aquilo que estava acessível apenas a algumas pessoas Mostrarmos grande parte do nosso património, da nossa herança, dos nossos arquivos, da nossa riqueza Há um sentido de responsabilidade Há um grande sentido de responsabilidade É uma marca com 130 anos, que estamos a celebrar este ano E é uma marca que, para todos os efeitos, sobreviveu a crises económicas, guerras, revoluções E ainda aqui está Maria João, muito interessante essa analogia do drama E talvez por isso o Pedro Rodrigues, cenógrafo que vocês escolheram Para decorar as montras que são, assim, icónicas e muito marcantes Na história desta loja bandeira Acaba por ir buscar os objetos aumentados, o reflexo dos espelhos E acaba também, se calhar, por representar esse drama Que faz parte também da história de uma marca sobrevivente Exatamente, são os contrastes, houve imensas épocas pelas quais a marca perdurou Cada uma com as suas características, com as suas situações mais marcantes, com os seus desafios E a marca também tem esta preocupação de preservar a identidade, o ADN, a verdade da marca E não queremos de todo tocar na verdade e naquilo que torna a cláusula de uma marca única, uma marca especial Mas também queremos trazê-la um bocadinho para o presente Portanto, é um jogo de contrastes que queremos fazer No qual queremos apostar, feito de forma muito cuidada Porque a cláusula de Porto, apesar de estar agora numa nova era De estar a abrir as primeiras lojas próprias Que são as primeiras lojas que nós temos nossas ao fim de 130 anos de história Apesar disso, nós queremos continuar a ser uma marca verdadeira Queremos continuar a ser uma marca genuína E queremos continuar fiéis àquilo que nos tornou famosos internacionalmente E sobretudo únicos e especiais Isso tem a ver com os nossos processos Toda a vida os nossos produtos foram embalados à mão e assim continuam O lacre da coleção clássica continua a ser aplicado Mas a marca é conhecida muito também pelo uso de talho E vê se isso nesta loja, por exemplo, o chão hidráulico desta loja é um padrão voso Foi desenhado pela nossa diretora criativa, Anne-Margret Oning Tem feito um trabalho incrível transversal nas lojas No desenvolvimento de produto, novas embalagens E foi ela que desenhou este padrão para este projeto específico Com inspiração nos nossos padrões da Cláus Porto É esta verdade que nós gostamos de reinventar De mostrar em várias formas diferentes Mas que lá está, vai sempre beber a mesma fonte Que é a fonte do ADN da marca, dos arquivos, do nosso acervo gráfico Que é incrível E da verdade da produção e dos detalhes que fazem da Cláus Porto Uma marca única e sobretudo verdadeira A diretora criativa francesa Anne-Margret Oning E a perfumista britânica Lynn Harris Fazem parte do novo ciclo desta marca emblemática Maria João, essa verdade também se sente Quando a Lynn e a Anne vão fazer viagens por Portugal Seja no Douro, seja na Comporta Que eu sei que também andaram Para sentir a atlanticidade, talvez do vosso produto Que é um dos meus preferidos Que tem esses aromas atlânticos Que é uma palavra que marca tanto a história da cidade Na ponta dos dedos Há aí também uma procura de sensações Que representa muito a marca Falaste da palavra verdade Mas isto não é só uma loja Não é só uma marca de aromas, de sabonetes, de fragrâncias É uma experiência acima de tudo sensorial Com todos os elementos Exato Esse episódio que referiste à Anne-Margret e da Lynn É verdadeiro Nós estamos a celebrar os 130 anos da marca Este ano a marca nasceu em 1887 Logo, é um ano muito especial para nós Este foi o primeiro grande marco das celebrações do aniversário da marca A abertura desta loja Era uma obrigação que tínhamos para com Portugal E para com as pessoas do Porto E vamos ter mais eventos Vamos ter mais coisas planeadas para celebrar este ano tão especial Vamos ter um livro Que vai fazer uma retrospectiva da história da marca Ao longo destes 130 anos Que está quase a sair E vamos ter um perfume que a Lynn Harris vai desenvolver Ou, aliás, já desenvolveu Direção limitada Direção limitada Quem sabe com aromas de serralos e do jardim botânico Exatamente Que dizem-me onde ela também andou Exatamente Todo esse passeio por Portugal Foi para a Lynn perceber a que é que cheira Portugal Porque não queríamos que ela, de repente Com base num briefing Pensasse Portugal cheira Nós queríamos que ela sentisse Nós queríamos que ela mexesse Portanto, há uma interpretação Exatamente De um país vivido e sentido Exatamente E da verdade Uma vez mais Mais uma vez a verdade Portanto, aquilo que nós vamos lançar Em setembro 1887 unidades De um perfume de início limitado Exclusivo para celebrar o aniversário da marca É a verdade de Portugal e da Claus Porto Dentro de um frasco O próprio frasco Não se pode deslar Os aromas Ainda não O próprio frasco É uma reinterpretação De um frasco antigo Da marca Dos anos 50 Portanto, nada aqui foi inventado Do zero Só porque sim Tudo foi beber a essa verdade A essa autenticidade da marca Temos uma riqueza tão grande Um espólio tão enorme Que não era preciso sequer inventar nada do zero E lá está Depois perdíamos esta genuinidade Que nos caracteriza Mas não só o que está lá dentro Como o próprio frasco É uma coisa muito especial É uma coisa verdadeira E é uma coisa que é Portugal Se quiseres Dentro de um frasco Pelas palavras E pela cabeça E pelo coração Da Claus Porto Aquiles de Brito Pertence à quarta geração Desta marca nacional E testemunha a preservança E a alegria Em não ter deixado morrer Este negócio de família Aquiles que privilégio Receber-me aqui E nesta morada Que está a enaltecer E ainda mais A marca de Portugal Como é que um membro Da quarta geração Está a viver Esta loja bandeira Que está a impressionar o mundo Estou a viver com um grande orgulho Porque retrato aqui Toda a história da minha família Todo o meu passado E portanto Tenho um orgulho enorme Que as pessoas Que as pessoas possam vir aqui Visitar este espaço E contactarem com toda a sua história A estratégia da marca E da sua salvação Passou pela sua internacionalização Aquiles, para mim é um privilégio Chegar a uma loja de Manhattan Ou de Londres De uma loja de topo E ver os produtos portugueses Eu sei que a internacionalização Começa consigo em 94 Como é que tem sido Todo este percurso? Tem sido Foi um percurso Hoje em dia Orgulho-me muito disso Mas foi um percurso difícil Numa época Nos anos 90 Em que a marca não era valorizada Em que a empresa Enfrentava quase o encerramento E onde eu tinha Indicavam estudos Em que se dizia Para fechar a empresa Ou para produzir para terceiros E eu não enverdei Nem por um sítio Nem por outro Fomos Que quisemos criar algo diferente E procurar algo diferente E onde nós fomos Onde nós fomos Onde nos baseamos Foi ir buscar Todo o seu arquivo Toda a sua parte histórica Um caminho marcante Que se trilha na história Mas também no design E na sensorialidade da marca Estamos a falar De uma experiência Estasiante E iconográfica De design também E há todo esse espólio Que eu sei que agora Estão a desenvolver vários produtos Há um cunho muito estético E muito tipográfico Da Claus Porto Que é uma inspiração mundial Isto é uma marca Que tem uma história 130 anos de história É costumo dizer Que começa na monarquia Tem Passa a instalação da república Passa pelas guerras A primeira guerra mundial Senhora guerra mundial O Estado novo Houve a revolução Todas as transformações Que houve no final do século XX No início do século XXI A crise As crises Quer dizer E se uma pessoa olhar Eu acho que é isso Que também fascina muito É o que está aqui por trás As famílias As gerações Que passaram por aqui Que conviveram Não só a nível dos colaboradores Que trabalhavam na empresa E que Que de lá fizeram parte Mas todos os seus clientes Ao longo destes anos Eu acho que é E nos determinados momentos Que se reflete também Nos seus desenhos Nos seus rótulos A bela época Também Muito bem representada Exatamente Que se reflete Eu acho que isso é o que Fascina imenso A toda esta A desperta Esta paixão Da marca Há então um sentido De preservança Nesta marca Não estamos novamente A falar de uma Marca de aromas Mas também De um grande sentido De preservança E de estoicidade De flexibilidade De resiliência Por isso é uma marca nacional Muito amada Pelo mundo Obviamente Mas acima de tudo Por todos os portugueses E por isso eu acho Que é de agradecer Este vosso sentido De responsabilidade De nos oferecerem A nós Todo este espólio Que no fundo Faz a história Da marca E que está Neste momento A ser partilhada Como nunca tinha sido antes Certo Para mim é um orgulho enorme Para mim é um orgulho Ter aqui Em toda esta Nesta loja Ter aqui uma parte Onde as pessoas Possam contactar Com a nossa história Cartas Cartas Livros Óculos Desenhos Plantas Plantas Medalhas Dos prémios Medalhas Dos prémios Portanto é um manancial General enorme Que estava guardado Ao acesso De muito pouca gente E portanto E a ideia foi Com esta loja Fazer aqui Com que pudessem ter Aqui as pessoas Pudessem viajar no tempo E atravessar No fundo Três séculos Porque já são Três séculos A brincar A brincar São três séculos E portanto Há aqui muito Para viver Para ver E para sentir Acima de tudo Exatamente Uma viagem no tempo Que se fez ontem E hoje E que promete No futuro Continuar A ser uma das marcas Nacionais Com um enorme Sentido de resiliência E criatividade E é com o perfume De memória Que encerra Esta emissão Já sabe Que tem o site E o Instagram Da cidade Na ponta dos dedos Para continuar Comigo Todos os dias A acompanhar Estas marcas Que elogiam A história De Portugal Acesse o site Acesse o site Acesse o site Acesse o site